Consegui passar pela terceira casa, só escute isso Saori, eu não posso me dar pro vencido, cadê a tena, eu bafonei no seu microfone Olá Saori, tudo bom? Tudo, tudo bem Temos um amigo nosso que consegue fazer a voz do Sei, você sabia? Sim Vem cá Está aqui o excelente sismo do Sr. Rock Siua Faça o time pra ela do Sr. Sei Aparecido, dê um meteoro de pegas pra ela Eu não posso me dar pro vencido, Saori, me dê seu cosmos Meteoro de pegasu Lindo, cara Essa antena é TV ou é rádio também? Oi Essa parabólica é rádio ou TV também? É um gato louco aqui, pega tudo Quanto tempo você demorou pra fazer esse figurino? Eu demorei em torno de duas semanas